Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo vamos falar sobre Zé Vaqueiro e sua mudança ao longo desses tempos Mas onde o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ativar aí o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui E mais vocês que este é o canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito aqui e ativar o sininho para não perder nada que eu posto Todos os dias está tendo vídeo aqui no canal às 10h30, às meio-dia e às 18h Lembrando a todos que o último vídeo que eu trouxe aqui no canal Falando sobre Xande Avião e Gustavo Lima O vídeo está muito interessante Caso você não viu, eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferir Os caras fecharam uma parceria muito top Que promete revolucionar o mercado do forró e do sertanejo Então vá lá para você não perder nada e ficar sempre atenado sobre as notícias do forró Pois é, e hoje nós vamos falar sobre Zé Vaqueiro e sua mudança ao longo desses tempos Como vocês sabem, Zé Vaqueiro hoje é considerado como um dos grandes nomes do segmento E praticamente toda vez que ele lança música aqui no YouTube Sempre ele fica em primeiro, segundo ou quarto lugar Então o cara está estouradíssimo e mostrou para que veio Mas enfim, que o Piseiro está em alta, isso aí nós não temos dúvidas Tem diversos cantores estourados de nível nacional E para você ver o tamanho desse gênero Até o sertanejo se rendeu ao forró de teclado Nós temos Marões da Pisadinha Temos Zé Vaqueiro, Taciso do Acordeão Que embora cante forró de vaquejada Mas ele sempre está ali presente no Piseiro Temos Josué Bonifácio que está estourado agora Com a música Deixa Eu Falar para Vocês Temos João Gomes que está chegando E que promete muito fazer sucesso de agora em diante Temos diversos cantores Porém se teve um artista que foi bastante beneficiado Desde o iniciozinho ali Foi os Barões da Pisadinha, Bil do Piseiro Anderson e o Velho da Pisadinha Mas se teve um que foi bastante, bastante mesmo beneficiado Foi Zé Vaqueiro Desde que ele surgiu ali no ano de 2020 Recentemente o Chão de Avião deixou um vídeo Onde ele deixou claro que quem apresentou ele para a empresa Vibe Foi DJ Ives Para você ver a importância que DJ Ives tem na vida de Zé Vaqueiro Então quando ele começou ali sendo apresentado para o público Ele foi logo ali Digamos que ele já tinha um CD gravado Mas sua carreira começou a aparecer mesmo para o Nordeste Foi através de DJ Ives na produção do primeiro DVD Intitulado como Zé Vaqueiro o Original Onde ele estourou diversas músicas E entre essas músicas estava a música Letícia E várias outras músicas que supostamente você conhece Mas a música Letícia sem sombras de dúvidas Foi uma música que fez bastante sucesso em sua voz A música Meu Mel também que ele regravou Fez bastante sucesso em várias outras músicas E de lá para cá o cantor vem em constante crescimento Mostrando porque ele merece ser conhecido hoje E como eu falei no iniciozinho do vídeo Dificilmente Zé Vaqueiro lançou uma música aqui no Youtube Para ele não ficar nos primeiros lugares E isso é muito raro Digamos que hoje no Piseiro Tem dois cantores que estão super, super mesmo estourados Por que? Toda vez que ele lança a música sempre viraliza Que é Zé Vaqueiro e os Barões da Pisadinha Mas eu ouso a dizer aqui para vocês Que Zé Vaqueiro ainda se diferencia muito dos Barões da Pisadinha Os Barões da Pisadinha hoje não é criticando os cantores Mas o ritmo dele não há muita mudança Mas Zé Vaqueiro desde o inicio que você pegar aquele CD ou DVD lá da música Letícia E olhar até os dias atuais Zé Vaqueiro sempre vem em mudança E você acaba que eles foram mudando o estilo de pouco a pouco Que você nem foi percebendo E como Zé Vaqueiro passou a ser da produtora Vibe de Xande Avião Se juntando ao próprio Xande DJ Ives, Aveni Vini, Priscila Sena, Zé Cantor, entre outros Claro que o nome dele iria crescer muito Até porque a produtora Vibe é uma das maiores produtoras do país Em entrevista alguns tempos atrás Eles já deixaram bem claro Que a produtora Vibe não é nada mais nada menos Que a atriz, entretenimento, só fizeram ali mudar de nome E Xande Avião entrou com força aí sendo o sócio E ele, querendo ou não, ele representa muito a empresa Então Zé Vaqueiro fazendo parte lá da produtora Ele começou a aparecer em diversas lives aí com grandes artistas Como Leonardo, Gustavo Lima E isso sem sombra de dúvidas lhe ajudou muito Posteriormente ele começou a aparecer em alguns programas de televisão E assim fazendo alguns fits Porém, se nós formos analisar Zé Vaqueiro para outros cantores de Piseiro Ele é o único que diferencia nessa questão de fits Zé Vaqueiro, na minha concepção, ele mais um artista solo Por que, Emerson? Explique-me Pois é, rapaziada, como vocês vêem aí Os barões da pisadinha lançam inúmeros fits e faz sucesso DJ Ives também lançam inúmeros fits e faz sucesso Como vocês viram, DJ Ives mesmo Ele apareceu para o mercado com a música de fit Que foi a música esquema preferida em parceria com o Taciso do Acordeon Agora você vê aí Zé Vaqueiro A única música dele que fez sucesso mesmo com o fit Foi a música dele em parceria com o Vitor Fernandes E de lá pra cá, ele estourou todas as músicas dele praticamente solo Ele mesmo cantando, diferente de outros artistas Como eu falei, DJ Ives, os barões da pisadinha Que lançou música aí com o Xande Avião e fez muito sucesso DJ Ives lançou com o Taciso do Acordeon Eric Landry também fez sucesso Mas foi com o Xande Avião e foi uma parceria ali que eles fizeram E assim, Zé Vaqueiro não, ele vem ali na carreira dele Mas ele não grava muito fit e ele solo, ele faz muito sucesso Talvez isso aí seja a diferença e isso aí mostra o potencial do cantor E de lá pra cá, ele vem em constante mudança, como eu falei pra vocês E uma das primeiras mudanças que nós vimos aí na carreira de Zé Vaqueiro Foi quando ele lançou a música Volta Comigo Bebinho Como assim, Emerson, a primeira mudança? O Piseiro, ele é bastante, digamos, que pobre em instrumento musical Porque várias pessoas criticam o Piseiro até hoje Porque é muito simples de fazer Simples, digamos assim, para alguns dos grandes músicos Porque pra nós que não sabemos mexer nada em produção musical Se torna difícil Simples na forma de que só usa o teclado E algumas pessoas até hoje criticam o Piseiro por isso Aí, vários cantores que batalharam bastante para ver a pisadinha Ali está neste patamar Falava assim, nossa, eu quero ver a pisadinha chegar lá no nível do forró Ou de outro grande gênero musical Para que nós paramos de sofrer esse tipo de crítica E hoje o gênero chegou aonde está e é bastante criticado Recentemente, uma das maiores críticas que nós sofremos Foi lá com o empresário sertanejo Onde ele falou que a pisadinha ia ser um gênero passageiro Daí, eu acho que ele se enganou muito Como eu falei para vocês Zé Vaqueiro mostrou sua grande mudança no clipe Volta Comigo Bebê Uma super produção musical Mostrando ali que o Piseiro pode vir sim E uma grande mudança E hoje Zé Vaqueiro lançou um videoclipe Que me chamou bastante a atenção Que foi o videoclipe da música Você Conta ou Eu Conto Eu acho que o videoclipe de Zé Vaqueiro Ele lançou todos os videoclipes aí Fizeram bastante sucesso Mas esse videoclipe tem um gosto especial Por quê? Porque na produção do videoclipe Zé Vaqueiro foi lá e colocou um piano Mostrando ali que o Piseiro sim Como eu falei anteriormente Pode mudar E o Piseiro sim Pode continuar no mercado com inovações Porque como vocês sabem hoje Com as plataformas digitais O Youtube, Desi, Sportify, etc Mas o Youtube, acredito eu Que todas essas plataformas Têm super importância Como o Sportify Mas o Youtube, cara É uma plataforma que ajuda demais os artistas E ajuda muito ainda nessa questão de produção musical Hoje as pessoas É... Não digamos que as pessoas estão querendo assim Músicas ruins Mas as pessoas estão mais querendo ali Ver um videoclipe bacana Bastante produzido Porque quando você Produz um videoclipe muito top Dificilmente ele não bater nas plataformas digitais Digamos que ele logo de início ali Não vai bater um milhão, dois milhão, três milhão de visualizações Mas digamos que ele pode bater ali 500 mil visualizações Um milhão, dois milhões Ao longo prazo O que Zé Vaquely está fazendo com as produções musicais Digamos que nós estamos diante de uma grande revolução Da música nordestina Porque até hoje Se você for analisar Não existe muitos videoclipes de forró Através assim de Wesley Safadão O Xande Avião Foi que os videoclipes Vêm ressurgindo ao longo prazo Mas hoje Zé Vaquely está mostrando Sua força no mercado Querendo ou não Os caras estão investindo pesado na carreira dele Porque assim Ele lançou aquele DVD Zé Vaquely intitulado como original Ele foi lá Lançou todas as músicas Tipo lançou um DVD fodástico E agora Com esse novo CD dele Ele está lançando todos os videoclipes Todo final de semana E cada um Com cada produção Cara Que assim Nós ficamos de boca aberta Caramba É isso mesmo que Zé Vaquely está fazendo E isso cara O cara está revolucionando Essa geração Que está hoje aí no piseiro Está de parabéns Tacismo Acordeon Hoje Vai lançar um super DVD Com a super produção Eu estava vendo Algumas partes lá Da gravação E esse DVD Promete fazer muito sucesso Aí vem os barões da pisadinha Também Lançando vários videoclipes Lançou dois DVDs Também super top Os barões da pisadinha Também revolucionou demais Trazendo o back vocal E hoje os caras Praticamente Não tem banda completa Mas pra pisadinha A banda é completa Cara Então assim Os caras estão muito de parabéns Por isso que eles estão fazendo E Zé Vaquely está revolucionando demais A pisadinha Mas enfim rapaziada O que foi que vocês acharam Desse novo videoclipe De Zé Vaquely Você conta Ou eu conto Com essa super produção Parecendo até um videoclipe Lá da gringa Com piano E tudo Deixa aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Conte é Tchau Vamos lá.